Olha, esse julgado é super interessante. Diz o seguinte, menor de idade, menor de 18 anos, pode tomar posse em concurso público? Isso foi julgado, o STJ pacificou esse entendimento. O que acontece? Um rapazinho, 17 anos e 10 meses de idade, foi aprovado para o concurso de bibliotecário. Molequinho de 17 anos, foi aprovado. E aí ele foi eliminado, porque ele não tinha 18 anos. Ele entrou com mandato de segurança, entrou com a ação, chegou no STJ. E o STJ julgou o seguinte, ele pode tomar posse sim. Por quê? Porque ele já tinha sido emancipado. Os pais dele já tinham emancipado ele há 4 meses atrás. E faltavam 2 meses para ele completar 18 anos. Aí a gente vai falando aqui um pouco sobre os princípios constitucionais, que norteiam, que dão moldura para todo o nosso direito. E aqui você vê a razoabilidade, a proporcionalidade. Então esse garotinho de 17 anos e 10 meses de idade já tinha sido emancipado e conseguiu tomar posse no seu concurso antes dos 18 anos. E isso contraria a própria Constituição, contraria o ordenamento jurídico. Mas não se esqueça que o ordenamento jurídico não são somente as leis. Os princípios também fazem parte do nosso ordenamento jurídico. E baseado em princípios, o tribunal julgou sabiamente esse caso, dando ganho de causa para ele e ele tomou posse na sua primeira aprovação, que possivelmente será a primeira de muitas. Então, rapazinho aí de 16, 17 anos, está forte? Está correndo atrás? Faça o seu concurso, lute e caso te elimine por essa questão de você não ter 18 anos ainda, nos procure, procure um advogado perto de você e corra atrás desse direito. Eu vou deixar esse julgado aqui embaixo para você ler, estudar, guardar. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!